E as duas equipes marcando pressão, né? Vamos só ver essa chegada do Corinthians na trave! Essa bola não entra! Cris, sua liga, chame seus amigos, participa do bolão. Vamos ver essa chegada do Corinthians! E por muito pouco, o Davis não faz 1x0. As suas trocas já, nos 5 minutos de jogo. Pelé bateu, o Lucas defendeu! Vem a chance da fantasma! Arbolzinha, bateu de canhota! Sebe o Levi, errou, jogou no pé do adversário, tem a chance do Praia! Lucas Oliveira! Porto Velho, um abraço pro Porto Velho e Rondônia. Essa pancada pra defesa do Gustavo! Agora tem a chance do contra-ataque, o Berlão e o Praia. Veio a pancada, Lucas Oliveira! Wesley vai acertando as pernas, ó. O Gui! Gol! É do Praia! Abriu no placar! Pelé! Olha o Gustavinho vacilando! Gol! Base! Também? No Vlamir Marques. Aqui vem o Praia, tem a chance de fazer o segundo, Vanderson! E também o sistema defensivo do Corinthians, evitando o segundo gol do Praia! Perdeu a bola, o Lucas Martins roubou, o Corinthians tem a chance, Tatinho. É só dar o passe, Davis, ajeitou, jogou, bateu! Gol! Davis! É do Corinthians!